Vamos encerrar. O CEO da EA acredita que COD sendo exclusivo pode ajudar nos usados em Battlefield. Olha que situação que chegou. Battlefield, hein, cara? Ah, é uma tremenda oportunidade para Battlefield. Bom, segundo o Andrew Wilson, ele comentou recentemente sobre esse caso. Esse polêmico que tu não já tá sabendo aí. Quem acompanha um dos games já tá sabendo. Dessa treta aí do COD. Como é que vai ser o futuro? Se vai ser exclusivo? Não vai? A Sony chorando? A Microsoft falou que vai ficar? Não vai? Enfim. Na entrevista que ele participou, ele comentou que COD pode ajudar com o sucesso de Battlefield, que ultimamente perdeu o seu brilho. Perdeu tudo, né? Principalmente com o Flopfield 2042. Em resumo, o senhor acredita que deixar COD exclusivo pode ajudar no sucesso de Battlefield, pois o título da EA seria multiplataforma feito para PC, Playstation e Xbox, e não em apenas uma plataforma. Mano, que viagem é essa, cara? Olha a declaração dele aqui, ó. Em um mundo onde pode haver dúvidas sobre o futuro de COD e quais plataformas ele pode estar ou não, acho que é uma tremenda oportunidade para Battlefield, ainda mais com crossplay. Mano, não adianta, cara. Não adianta. Se o seu jogo for uma porcaria, se o seu jogo não agradar, não vai mudar nada, cara. COD sendo exclusivo... Ó, eu vou mais além. Se COD não existisse, não vai fazer com que Battlefield fique bom, cara. Os caras não gostaram desse Battlefield, é uma porcaria esse 2042, cara. O jogo todo fudido, cara. Todo arrebentado, não vai mudar nada. O cara quer justificar... Um jogo podre, com o fato... Ah, não, mas se tirar o outro, não se fica bom. Não, cara. Você tem que melhorar os seus. O jogo veio tudo quebrado, que é cheio de bug, todo arrebentado. Mano, do céu, que viagem, cara. Isso porque é uma viagem colossal, cara. Ele acha que... Ah, não, mas o COD sendo exclusivo, aí não vai ter no PlayStation. Então, a gente consegue lá no PlayStation substituir. O cara não vai ter o COD, mas o cara vai jogar o Battlefieldzinho. Cara, e tem outra coisa. O cara que gosta de COD, o cara que curte, ele não vai se limitar à plataforma. Vai ter uns caras que não vão jogar porque é Xbox, é PC, sim. A grande maioria tá cagando, cara. A grande maioria se adapta. O cara, pô, o COD agora só tem no PC ou no Xbox. O cara vai jogar e acabou. O cara que curte, acabou, cara. Mano, do céu. Agora ele acha que... É isso que dá. O CEO da EA, ele tem que focar em entregar um jogo bom, cara. Se o jogo for bom, a galera vai jogar, cara. Não adianta. O jogo tem que ser bom. Você tem que focar no seu jogo. Você entregou um Battlefield todo quebrado, cara. Todo arrebentado, cara. Esse 2042 e todo arrebentado. É cheio de bug. Eu já peguei aqui no canal pra mostrar. Falei, meu Deus, cara. Nego, cara, cara, atravessando parede. Nossa, o cara... Tem trecho lá, o cara descendo... Descarregando o pente e não mata o inimigo. Nossa, o jogo tava zoadaço, cara. Zoadaço, cara. Zoadaço. E o pessoal achou que... Ah, não. É só a beta. A beta... A versão final era a versão beta, cara. Horrível, cara. Então... Outra coisa também, né? Uma péssima leitura de mercado, né? Eles entregaram um Battlefield que ninguém quer, cara. Ninguém quer. Péssima leitura. Não sei, cara. Não sei, sabe? É... Agora, COD sendo exclusivo ou não, não vai influenciar em nada, cara. Na questão do Battlefront, não vai influenciar em nada, cara. Então... Eles têm que melhorar o jogo deles. Não ficar com esse de... Ah, mas se for exclusivo, não vai mudar nada. Claro que gosta de COD e vai continuar jogando, cara. Zoado pra caramba. Cada besteira, né? Hum...